Tá começando mais um A Casa é Sua e nós estamos recebendo mais uma vez aqui em nossos estúdios, gente, uma pessoa muito especial que já me ajudou e eu tenho certeza que você vai conhecer também, viu? Caroline Silva Pereira, fonodióloga, pra falar da importância do trabalho com crianças que têm dificuldades na escola. A gente tá falando de voz, tá falando de postura, de tarefas, de tudo isso, né Carol? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Mari. É sempre um prazer estar aqui com você. Nossa, é um prazer tremendo nosso, principalmente pra falar desse assunto tão importante. Dessas crianças que, às vezes, o pai e a mãe não entendem o que tá se passando, o que tá acontecendo. E a fonodióloga, gente, ela pode te ajudar, né Carol? Sim. Da última vez que eu vim, Mari, nós falamos bastante sobre o atraso de fala das crianças, né? Crianças ali que deveriam estar falando ali com um ano e meio, dois anos de idade e esse desenvolvimento não vem, né? A criança não consegue falar. Hoje a gente vai falar de um assunto com uma abordagem diferente, com uma criança mais velha. Por exemplo, uma criança de idade escolar. Sim. Com seis, sete anos de idade, né? Que a criança deveria estar sendo alfabetizada, já deveria estar conseguindo ler e escrever algumas palavrinhas e essa criança não consegue desenvolver. Certo. Carol, e quais são os métodos, na verdade, quando chega uma criança com essa idade pra você, qual que é o primeiro contato? O que você tenta ali entender primeiro? Geralmente, Mari, essa criança, ela vem porque a escola percebeu alguma coisa diferente, percebeu que essa criança não está se desenvolvendo como as outras, como os outros colegas. E aí a escola, ela chama a família e fala pros pais, olha, é melhor levar o seu filho pra um tratamento, porque ele não tá compreendendo as letras, ele não tá conseguindo fazer cálculos, ele ainda não está lendo, ele deveria estar lendo, assim como os outros. Então, essa criança, ela vem com uma queixa realmente da escola. Certo. E aí a gente aplica algumas avaliações, a gente faz uma avaliação pra ver, assim, como que tá esse desenvolvimento dessa criança. Geralmente, essas crianças, Mari, elas, se a gente for investigar, fazer uma anamnese bem feita, a gente vai perceber que essas crianças, elas já vinham com alguma dificuldade antes. Então, geralmente, é uma criança que teve um leve atraso de fala, é aquela criança distraída, que os pais falam pra fazer alguma coisa e ela acaba esquecendo, não faz corretamente. Então, se a gente investigar a fundo, essa criança já apresentava alguns indícios antes, mas ela chegou ali naquela área de alfabetização e dali ela não consegue sair. Certo. Eu vou até aprofundar um pouquinho mais, porque você falou, por exemplo, a criança já vem com uma, ela já tem uma dificuldade, certo? E aí, vamos supor que essa dificuldade já dá pra surgir lá quando ela é bem pequenininha. O tratamento não é feito, né? Não tá acompanhando. E automaticamente, por exemplo, você falou do esquecimento. E aí, ou o professor, ou o amiguinho, ou o pai fala, nossa, mas você já esqueceu? E vai criando ali na criança até um medo, né? Um receio. Sim, com certeza. E talvez vai levando a criança, vai levando e levando até chegar ao ponto da escola entrar em contato. Exatamente. O que acontece, Mari, geralmente essa criança, ela, como eu te disse, ela apresenta alguns indícios antes, mas às vezes ela consegue mascarar isso nesses primeiros anos de vida. Sim. E aí não fica tão evidente. Mas quando ela tá lá na escola, que as crianças começam a aprender a ler, aprender a escrever, a fazer cálculos matemáticos, a dificuldade dela fica muito evidente. Inclusive essa criança, ela pode ter muito problema de autoestima, porque ela vê o coleguinha já tá lendo texto, o outro escreve corretamente. Ela não consegue ler um texto, ela não consegue escrever corretamente, tudo que vai escrever sai errado. Não consegue fazer um cálculo, tem um raciocínio matemático, ela mesma percebe e começa a ter uma autoestima muito baixa. Então é aquela criança que não quer ir pra escola, que não quer participar das coisas da escola e que pode ter futuramente uma evasão escolar. Sim. É o caso, eu vou colocar aqui pra outras pessoas entenderem, que é uma coisa que pode acontecer com qualquer criança. Por exemplo, o Zé Felipe, o cantor, filho do Leonardo. Eu assisti uma entrevista que ele fala que na escola ele era tido como burro, porque ele não conseguia escrever corretamente, não conseguia desenvolver a leitura. E inclusive ele largou da escola com o aval do Leonardo, pai dele, se não me engano na sexta ou sétima série, porque ele não conseguia ter esse desenvolvimento. Olha como que isso é grave. Então, e na sexta ou sétima série ele já tava o quê? 14? 13 anos, né? Sim, 13, 14 anos. Mas o que acontece? A autoestima é muito baixa. Então, vai pra escola e os colegas ficam tirando sarro, às vezes, porque ele não consegue acompanhar, não consegue ler. Então, isso prejudica toda a parte psicológica da criança também. Com certeza. Por isso que é importante os pais saberem que existe tratamento. Não é uma criança burra, tá? É uma habilidade que a gente consegue treinar, que a gente consegue desenvolver. Inclusive, Mari, essas crianças, geralmente elas têm um diagnóstico médico. Então, às vezes, não é uma simples dificuldade. Às vezes, faz parte de um transtorno de leitura escrita. Pode ser uma dislexia, pode ser uma desortografia, pode ser uma descalculia e tudo isso tem tratamento. Olha, e aí eu queria também te perguntar, no caso dos pais, o diretor já deu um tempinho aqui pra gente, mas é a última pergunta. No caso dos pais, o que eles podem estar fazendo pra ajudar também em casa? Vamos supor que o pai já foi, já teve o contato com você, você já está ali auxiliando, ajudando. Mas o que os pais podem fazer em casa pra ajudar? Olha, o que os pais, eles podem incentivar a criança e trabalhar essa autoestima dela. Falar, meu filho, você é capaz, você vai conseguir. Nós vamos procurar ajuda pra você. Não fique triste, nós vamos conseguir uma ajuda. Eu acho que a comemoração também, quando a criança acerta alguma coisa, vamos supor, né? Tá ali brincando, a criança acerta. O pai comemorar e mostrar que ela conseguiu. Sim, motivar essa criança. Eu acho que dá toda a diferença, né? Falar assim, não, filho, você tem problema, mas isso todo mundo tem, nós vamos te ajudar, você vai conseguir. Então, a primeira coisa que eu acho que os pais precisam é, antes de, depois da verdade de procurar o tratamento, é trabalhar essa autoestima dessa criança, porque realmente isso interfere muito no desenvolvimento dessas habilidades. Tá certo, Carol. Hoje o nosso tempo é bem curtinho por aqui. Ah, que pena. Esse é um assunto que dá pra gente, né, falar muito. Antes de finalizar, fala pro pessoal, pros pais que estão nos acompanhando, né, onde te encontram hoje? Ah, sim. Hoje, Mari, eu estou ali na Reabilitare, né, que é uma clínica de fisioterapia. E eu tenho uma sala ali, eu trabalho junto com as meninas. E vocês podem me encontrar no meu telefone, né, no 992-60-4215. Tá certo, então, Carol. Muito obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço, muito obrigada. Passando esse recadinho tão importante e ajudando tantas crianças, né, a falar, a se pronunciar, a brincar melhor. Sim, muito obrigada, Mari. Eu que agradeço a oportunidade de vocês. Obrigada.